Projeto Jaiba Projeto Jaiba, no norte de Minas Gerais Quem conhece a área F, não lhe esquece nunca mais Onde o agricultor, trabalhando com o amor Cole muitos cereais Alô Jaiba, alô ARAEF Alô Capilho, Frente 3, C3 e ARAEF O meu abraço apertado Rodolfo Ravaxi Na terra que dá de tudo Arroz, banana e feijão Graças ao abençoado Projeto de irrigação Ponte franca sem risco As águas do São Francisco Garantem a produção Alô São João da Missões Alô Itacarambi O meu abraço apertado Pessoal, bom dia Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui para o nosso canal Estou de volta aqui pessoal No sítio do Seu Ademário Olha aí o feijão Todo limpinho no tratorito Que ele fez aquela limpeza Só limpa no pé do feijão com a inchada E hoje pessoal Vim registrar para vocês aqui A colheita do feijão Na verdade Está batendo o feijão Que nós chamamos aqui A colheita Que é o arranque Eles já fizeram Já arrancou Isso faz umas leiras Assim Vai enlerando o feijão Aqui já foi batida O trator já está lá na metade Da roça mais ou menos Então hoje eu vim registrar para vocês aqui Um pouquinho das imagens Da máquina Está batendo ali Só o Ademário me avisou É pouca hora que a máquina tinha chegado Começou ontem a tardinha Estava escuro E é muito rápido pessoal Olha lá para vocês verem Vou encostar mais perto lá depois Deixa eu mostrar para vocês o feijão aqui Enlerado Aqui ó Foi arrancado manual né Quase As pessoas vêm Trabalham aqui arrancando Aí vai colocando as leiras assim ó No jeito do feijão Do da máquina passar Para bater Antigamente era diferente Fazia os molhinhos E arrancando Fazia os molhinhos separados Depois tinha que juntar Um montão no meio da roça E a máquina vinha Era uma máquina diferente também Gastava mais mão de obra Dava um trabalho Né Para bater esse feijão Era uma máquina Que era engatada Uma máquina pequena Engatada Ela não tratou E era fazer esse trabalho E hoje já é diferente Hoje é tudo no A máquina já passa aqui ó Já vai pegando E já vai bater E isso nós vamos mostrar para vocês aí Tá vindo de lá pra cá Soda mano Lá pra cá É rápido né Vamos botar um roxinho pra lá Pra não misturar né Bom dia Bom dia Beleza pessoal Tudo bom Então Ontem bateu um pouco ali No começo Eu tenho três Um dois Três hidrantes Aí anoiteceu Guardou a máquina Aí hoje ele veio Começou de lá pra cá Só que lá no final Nós tem Um dois Três Três Quatro Cinco Tem cinco hidrantes Que é do roxinho Aí não vai misturar Com rosinha Ah tá Separado né É Vai colher só o rosinha Vai levar e depois Aí vem ela pessoal ó Olha a rapidez Que é pra bater o feijão E ela vai jogando o feijão Dentro daquela Daquela recipiente Azul lá ó Aí depois joga Numa lona E a pessoa ensaiga O dono da Propriedade Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fica só espalhando a roça Já vai servir de adubo orgânico Na hora que gradiar a terra aqui de novo Já gradia essa palhada aqui junto com a terra Já virando adubo orgânico Ali já vai virar e voltar Aqui é 2,5 hectares É rapidinho com a máquina dessa aí Bate o feijão todo Depois é só ensacar Está virando lá E esse trator aí pessoal Esses equipamentos Tem uma empresa aqui no projeto de Aiba Se eu não me engano tem duas empresas Que tem esses equipamentos aí Que fazem esse trabalho aí Gradear a terra Nivelar Colheita Pulverizar Faz tudo um pouco Então o produtor que planta o feijão aqui Na época de colher né Tem as empresas lá que fazem esse trabalho aí Só ir lá e contratar Esses equipamentos aí Então o produtor que planta o feijão aqui Se inscreva no canal. 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 E aí Esta vai para todos meus amigos do Projeto Jaiba. Alô Projeto Jaiba. No norte de Minas Gerais. Quem conhece a área F. Não esquece nunca mais. Onde o agricultor. O agricultor. Trabalhando com amor. Colhe muitos cereais. Alô Projeto Jaiba. Alô Projeto Jaiba. Onde o agricultor. Sem risco. Parabéns. Deus a este povo. Seu futuro de perto. Música Música Limpinho pessoal O feijão vem limpo Música É limpinho Pessoal O feijão aqui Ele tirou aqui Um pouco no saque aqui Para ele plantar né Ele vai fazer uma seleção dele Porque vem um pouco Feijão mais escuro no meio Acaba vindo um feijão mais escuro Porque esse feijão aqui é o rosinha Feijão aqui é aquele feijão rosinha E ele vai fazer uma seleção Para tirar só os melhores Para ele estar replantando Então ele tirou quatro sacas aqui Para ele fazer replanta Ele sempre planta Todo ano ele planta feijão Inclusive ele vai replantar ali né A terra aqui do lado Essa terra aqui Vai plantar mais feijão aqui Tem quantos hectares aqui? Duas? Aí tem duas hectares Vai plantar tudo? Vai plantar tudo aí Até na mata Vai plantar mais duas E aí ele separou aqui Para fazer uma seleção O feijão rosinha hoje está Quatrocentos reais Ele falou Eu acho que já está vendido Pelo que ele falou É só bater aqui Sacar e entregar Quatrocentos reais o saco Aqui na roça né pessoal Na roça tudo é mais barato Direto do produtor E aí depois Quando chega aí Nas capitais No Ceado Nos comércios aí Já está tudo Mais caro né Tem as viagens O transporte Tem tudo aí Para pôr na balança Tem que pôr tudo na balança Depois e sai mais caro Mas sair da roça Que hoje está quatrocentos reais O saco do feijão rosinha Esse aqui é um rosinha Aí tem um carioca Eu não sei falar Quanto que está o feijão carioca agora Aqui nós estamos No Sistema 8 Projeto de Aiva Plantio aqui de Moisés No lote de Saldemara Arrendado aqui As duas da Carimeia Já mostrei aqui o feijão Garotinho aqui É filho de Moisés Vou ajudar o pai dele Alã Alã Olha aí pessoal Alã Esqueceu aqui do nosso Eu nem sabia Estou aqui conversando com ele Ele falou que segue nós Lá no YouTube Segue nós no YouTube Lá Assiste os vídeos É bom que ele vai ver Mesmo agora É filho do moço Com o feijão aqui Moisés O pai dele é que ele está lá em cima Lá o Moisés O que é que ele está lá em cima O que é que ele está lá em cima Vai fazer uma seleção bem boa Vai fazer uma seleção bem boa Para ele plantar Todo ano ele planta Ele já vai plantar aqui do lado Igual eu falei Então ele quer fazer uma seleção Tirar os pretos E alguns que estão um pouco estragados Sempre vem alguns E deixar bem selecionado Para ele plantar E agora está levando lá Pô, nesse dois Na casa dele Ou vai levar para o H2 Será? É na casa Do lado do H5 Ah, está aqui É na casa dele mesmo Aqui no H2 Ele está calculando Que vai dar cinquenta sacas Aqui pessoal É porque tem mais Meia hectare ali Que é de outro É meia hectare É meia hectare É meia hectare ali Que é do outro É meia hectare ali Que é do outro feijão Ele está calculando Que vai dar cinquenta sacas Aqui nesse Só do rosinha Só do rosinha aqui Estão lá na última Estão batendo lá Última Último pedacinho É meia hectare Do feijão roxo Roxinho É outro tipo de feijão Né E Lembrando de falar com vocês Aqui Eu tinha acabado esquecendo Essa máquina aqui é Do proprietário Giovanni Né Então a empresa Que tem esses implementos aí Da área agrícola Né S2 Não estou lembrando O nome da empresa agora Para falar para vocês aqui Quatrocentos e cinquenta reais É o preço da hora Dessa máquina Para trabalhar pessoal Então quando a gente fala Do agricultor Dos investimentos Que teve aqui Com Adubo Com defensivo agrícola Pessoal para arrancar A máquina para Para Gradear Para nivelar Limpeza desse feijão Né E depois para bater aí A máquina Quatrocentos e cinquenta por hora Aqui ó Para estar colhendo Então tem todo um investimento Por trás aí Que é bom a gente estar Passando essas informações Mostrando a realidade Para vocês verem como é que é Né A produção e Os gastos Que o produtor tem Né Então lá Finalizando a colheita Pessoal Finalizando o vídeo aqui Mostrando para vocês Um pouquinho da colheita De feijão E mais uma vez O filho do Sodemari Né Para ser ele aí Mais uma vez Ele está ali ó Valeu o Sodemari Valeu pessoal Valeu Valeu pela A oportunidade A gente está mostrando aí A colheita O Moisés também Ele está lá no trator Mais um filho dele Lá lá O nosso seguidor aí O filho de Moisés Conheci-lo aqui hoje Garotinho esperto né Conversador Trabalhador Conversa passando É E aí A gente vai finalizar o vídeo aqui Agradecer a cada um que assistiu Deixa um comentário aí Para fortalecer o nosso vídeo Um like Se você não for inscrito Se inscreva no canal Tá bom pessoal Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo pessoal